A Assembleia Geral de 2017 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 A apresentação de contas é o seguinte Recebemos 134 euros de 11 novos sócios Que a Associação tem Também temos 6 novos sócios honorários Que eu vou já dizer quem são Estive aqui a gravar Que é um André Valente Um Jorge Guitos Um Ellen Rose Um Lucio Diodati Um Julio Guioli E um Hector Roberto Carrasco Pronto Isto é a Malta Faz parte Arrasco 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 São sócios honorários Que a Associação recebeu Ora aqui temos Até o Dato aqui de caras Aqui temos Aqui temos Ah pá O que é que se passa Contigo Estás azul E este então é o Manuel António Marrassi Que é da mesa da Assembleia Siga para vinhos Está certo Pronto As apresentações estão feitas Agora vou só aqui ver Os pontos da situação Do que é que estamos cá a fazer Para esta reunião Vamos debater então Aqui As seguintes questões Ah deixa eu ver se encontro aqui o Loran Peraí O Loran O Loran não está Dá para mal O Loran não está Ora vai Vamos até o Aqui O 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 é bom para ficar estamos aqui então cá estamos cá estamos temos aqui então os pontos da situação que eu não me lembro fui descrever isto mas já não me lembro nada disto quem vai e quem não vai andacau pai agora temos aqui os pontos da situação Axel entretanto estás a concordar com tudo que está aqui a ser dito? está sim senhor agora temos aqui atualização e reestruturação da direção é importante vamos começar por ponto número 1 que é atualização e reestruturação da direção o que acontece é que o Alonso não leva-nos para falecendo fazia parte da direção era um membro que também fazia parte da direção portanto ele já não faz parte e também temos o João Paulo Quinzinho de Delgado que era o vice-presidente que pediu a demissão está ali a carta de demissão faz parte agora do mural da Nazaré aqui é o da Nazaré da Nazar deste mural que a gente aqui tem quem quiser ler pode ler tem as razões tem as razões eu tiro a demissão o que quer dizer que vai ter que entrar suplentes para o lugar de vice-presidente e é só o caso é só portanto o Alonso estava lá como suplente assim como o Doran também é suplente assim como também temos o Manuel que como suplente está a representar a mesa da Assembleia Geral porque ele é suplente aqui da mesa da Assembleia Geral portanto não temos cá o meu presidente meu vice-presidente meu secretário temos cá os suplentes e é por isso que eles existem as pessoas que têm a vida dele estão ocupados e nem todos têm a oportunidade os que têm estão cá a marcar presença e enfim e também temos aqui então o Paulo Cristiano Vidal Estrelini como suplente de Conselho Fiscal e o Carlos Charabaco também é suplente e também há as pessoas que já estão em posições como por exemplo tu Petro que és tesoureiro o Alexandre enfim a parte daqui a reestruturação pode-se reestruturar não tem que ser um suplente a gente pode reestruturar pode por exemplo tu seguires para vice-presidente que não é servir a gente pode reestruturar na direção como nós quisermos portanto não tem que ser as pessoas que estão como suplentes a ir para uma posição pode ser já pessoas que estão em posições que vão ir para outra posição isso ao meu entender não é coisa que se tem que resolver agora é coisa que se pode resolver à medida que vai andando e a gente vê como é que quer fazer porque se for a ver aqui no que eu tenho aqui como suplente na direção o único suplente que eu tenho se fosse a seguir os suplentes tal como aqui estão seria o Loran que está na Suíça que também não faz diferença nenhuma mas que eu prefiro que tenha um vice-presidente presente no caso do presidente não estar presente haver um vice-presidente presente e assim já faz com que o vice-presidente raramente vai estar presente porque o lugar está na Suíça portanto nestas coisas de vice-presidente é porque se eu por exemplo vou-me embora para a Noruega um exemplo é bom que haja um vice-presidente cá presente se for necessário para alguma coisa estás a perceber? portanto isso então eu ainda vou ter que resolver e é isso a reestruturação é isso é sabermos que o João Paulo Tinsico Delgado pediu a demissão com as razões que está ali com carta e tudo oficial o Alonso Levenster já não está com a gente falecer portanto são esses dois elementos que já não faz parte da nossa equipa que está na direção da Arasar pronto dessa parte já se perceberam da reestruturação e etc depois vamos logo saber o que é que é vice-presidente ou não numa outra reunião que a gente podemos vir a fazer para discutir esse assunto para já é só sabermos que temos isso em falta qualquer coisa tenho aqui a pessoa quem é o abre o braço direito portanto o presidente também pode na ausência do vice-presidente nomear uma pessoa que nem faz parte da direção mas que é sócio representado a mim com o braço direito e etc portanto não tenho qualquer problema para já atualização de listas de sócios é exatamente isso temos 11 novos sócios e 6 novos sócios honorários são pessoas que a associação tem a honra de convidar fazer parte deste projeto e por aí fora em que uma das coisas por exemplo que faz diferenciar de todos os outros é não os é pedido qualquer valor sócio de contas e por aí fora para não ter atribuído uma cena honorária portanto nós estamos a quebrar ou se tiver por alguma razão haver uma quebrança de sócio e por aí fora eu opto por não chatear ninguém e sermos nós a pagar o nosso público isto são pessoas que não é os 12 euros na análise já é uma honra eles fazerem parte e queriam fazer parte daquilo que é uma outra dareia uma traída enfim então passando à frente aqui a utilização de contas ora aqui não vi recebi 134 euros desses novos 11 sócios não é são 12 euros 10 também 134 euros can você nos quando você vai pagar o eu acho que eu vou contar eu eu vou contar essa parte vai ser ok nós temos mas você não está lá porque você está todo o tempo e nós vamos começar a abordar para os associados para tentar eles vir e pagar mas eu vou inform você não certeza eu tenho que não eu não não me preocupo sobre isso porque acho que é um desculpe no momento de hoje eu estaria feliz de vir visitar não importa perguntar por 12 euros mas obrigado eu vou deixar você saber se alguém pode ser ativo e ir fora nós vamos trabalhar nisso fazer workshops com um protocolo que se fez com estou agora a esquecer o nome de empresa mas tem a ver também com os João Paulo Xixar Baltes em que eu pedi os valores a ele porque ele como empresa tem isto de contabilizar dos valores que disponibilizou e eu nem me preocupei com isso sendo ele o presidente do conselho fiscal confiei nele ele guardasse estes valores para depois apresentar aqui o conselho as minhas cabeças devem arredondar a volta dos 100 cento e tal talvez mais talvez menos não sei pronto já o pedi por e-mail nem fui ver se tinha aqueles e-mails mas não é nada por e-a-mai onde o dinheiro vai vai em papel higiênico detergentes e outros materiais que rapidamente esses cento e-tais mais cento e-tais não dá para 365 dias do ano ainda fica muito em falta mas a gente não é com o dinheiro que chegamos lá a gente cria condições para lá chegar portanto o dinheiro foi-se em papel higiênico detergente e etc e afins e afins e afins e afins ora bem agora atualização do plano de atividade para 2017 2018 eu vou começar de uma onda muito minimal que é garantir a porta aberta temos porta aberta para as pessoas cá virem que as pessoas vêm cá gostam daquilo que virem muitos dos comentários ficam espantados como é que uma coisa deve ser que está aqui na Nazaré levam a crer que isto devia estar em grandes enfim etc em cidades e devia estar por aí fora onde eu vi pronto mas eu vou disto tudo mesmo e o que espanta mais disto é porque se isto estivesse numa cidade se calhar até passava a disto se vir porque também há muita coisa e aqui não aqui há algo que há depois encontram isto aqui é quase como se fosse uma joia ou outra coisa qualquer mas enfim é uma coisa que destaca e que as pessoas ficam contentes de estar a ver e etc e ficam assim bem com o projeto assim como também participamos em todos os festivais que recebemos convidados para participar e não só Santini outras que temos que fazer que estamos a participar que eu acho que sim e até devíamos dar uma onda mais nossa a ela que é a Call of Light Night a Call of Light Night que está um pouco muito em B não mexe muito com as artes plásticas estás a ver ali mexe mexe uma onda experimental mas talvez pudesse haver assim uma onda mais clássica contemporânea estás a ver assim uma onda mais madura madura a palavra é essa estás a entender são miúdos que misturam as festas casar dispostas e já um pouco uma das coisas que eu posso também partilhar aqui foi uma das críticas que eu recebi que foi a primeira Call of Light Night eu estive lá quando estava lá recebemos o céu de vida que foi uma coisa excelente foi excelente foi pena tudo acima da hora mas foi um dos melhores passos que já tivemos em mão para expor que agora já saltou que aquilo já faz parte da Junta de Fraguesia e que agora já cobram a fazer lá exposições com o hospital termal que andava com a diretora de lá ela estava disponível a que nós fizesse um dos melhores que nos desce na ganhenta e pronto infelizmente não não usufruímos desse convite a não ser ter participado no Call of Light Night mas quando saí lá saí com o convite pela diretora podíamos fazer lá aquilo que a gente quisesse e que infelizmente volta a partir não fizemos nada com isso agora acaba muito mais difícil uma vez que eu disse que eu recebi lá porque uma rapariga que me lá encontrou já me conhecia quando eu estive numa casa de tatuos e ela a distância de 18 anos pós 39 ou como contava não sei no Call of Light Night ela disse assim ah pois só entregam estes espaços a velhos e eu disse assim o que é isso que era então as pessoas me chamam a velho e o que ela quis dizer foi conceituar porque porque ela teve nessa ideia porque primeiro estava ali no espaço que era o céu de vida e depois porque ela já me tinha conhecido e julgou como um caminho que tinha feito aquilo enfim o que eu quero dizer com isso é isso é o espaço e as pessoas jogam bem quando as coisas estão a jogar bem a fluir acabam por ser construtivas e se nessas oportunidades a gente tivermos lá pessoas dedicadas disponíveis que trabalham que fazem disto da vida deles pá e até posso dizer que vale mais poucos e poucos e que se façam e que mais conseguem entender enfim só para dizer que a gente aqui deve tentar criar o máximo possível uma equipe de não estarmos cá todos os dias não é fazer o que eu estou a fazer que isso é um bocadinho mas é quando a oportunidade bater à porta temos pessoas de facto que mexem têm trabalho e por aí fora e estão disponíveis para então o plano de atividade para 2017 2018 e a ideia de bater a porta aberta não é só a porta física é a porta aberta de estar aberto para que oportunidades surgem e a gente possa dar um passo em frente e agarrar o torpe dos corpos ou os outra palavras que quiseres mas realmente agarrarmos essas oportunidades e podemos chegar lá e fazer algo que nos diga algo a nós e pronto e que com isso diga algo a alguém também portanto são esses os planos para 2017 e 2017 estão todos de acordo aqui o senhor aqui da parte do Conselho Fiscal já vi que os números bateram bem está tudo muito certo just do this just do this ok man aqui o presidente não és presidente da mesa de assembleia mas és o que estás a representar na mesa de assembleia parece-te bem está muito a associação o que é que achas do caminho que isto está a levar o que é que achas é bom tendo a porta aberta é um tabu já exatamente e estamos a usufruir do espaço eu inclusive também estamos a fazer um trabalho criativo de música é bom sim no que toca com o espaço que é uma sociedade de plástica e as pessoas vêm aqui exatamente quando há a partir da primavera há aqui muita gente vem aqui muita gente de Natal também mas vai visitar muita gente nessa nossa comunidade vem aqui muita gente e é bom por exemplo quando as pessoas a que é que não quer dizer que seja assim mas quando vêm visitar a gente fazer umas perguntas às pessoas a ver o que é que acham e depois passar com um jornal online está a ver bom faz quem quiser e depois vai lá pronto então um jornal online 15 a 15 na ou semanal ou mês mês a mês e as pessoas depois vão lá e pronto a ver que isto está a funcionar vem cá pessoas é pá as pessoas boas é coisa pessoas podem visitar está a falar em jornal recebemos uma visita este verão de uma senhora que veio a Nazaré só eu sei isso em inglês eu acho que você é em inglês então tivemos uma visita esta semana de uma jornalista de Cape Town afro ela veio a Nazaré e ouviu sobre as vozes e tudo isso então ela veio como turista mas ela é uma jornalista e ela aconteceu passando a rua e ela ela foi fascinada ela ela me entregou a newspaper que ela fez uma história sobre isso ela me entregou a newspaper que ela estava em mas eu tenho para encontrar a papers e eu vou tudo mas eu vou procurar e tentar tentar pegar para colocar isso porque precisamos muito disso porque isso é nós temos muitas visitas pessoas gostam também porque é um surrealista art projeto que eu faço performances e tipo e pessoas perguntam então eu acho que devemos ir para isso porque não é já eu quero tomar os coitados mas isso é algo mais isso é um projeto criativo não tem nada a ver com o que está acontecendo eu já tive muita feedback de pessoas que estão dizendo que isso foi um bonito experiência para vir aqui como eles nunca esperavam encontrar algo como isso em Nazareth então eles disseram que isso é um mind-blowing e eles disseram, oh meu Deus o que é isso? o que é isso? e então eles eles basicamente compartilhar um dos um dos um dos que é o que nós precisamos e isso é o que nós precisamos que é o que nós precisamos o mais o melhor personal achievements são bons collective achievements são bons o personal também vai para o coletivo porque é como isso funciona eu acredito em isso então nós precisamos bet no each other help each other com o que nós conseguimos com o que nós conseguimos com o que nós conseguimos com o que nós precisamos mais nós precisamos precisamos nos alguma coisa que nós temos e com isso tentar chegar para chegar e chegar ou talvez e fazer algo mas apenas o que nós realmente conseguirmos mais do que mais do que não é pergunte apenas algo que nós conseguimos e ir e seguir e e e é isso e é esse basic o que eu acho que essa reunião é acabou Ok, ok, então o vídeo vai ser, eu espero que estava gravando, vamos ver, sim, foi, ok, agora vamos fazer uma foto de família de todos que estavam aqui, não com isso, mas todos contra isso, vamos pegar a câmera, tudo aqui, 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 tudo aqui. Ok, ups, 10 segundos. É o momento de sinal? Eu vou chegar para trás. Ok, temos 14. Temos 14. Ok. Minha unha. Tipilizador, 10 segundos. Ok. Obrigado. A máquina tem um pouco. Você pode me pedir isto? Aqui. Aqui. Ok. Ok. Aqui. Ok. 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 Sim. O que é? Apenas está gravando. E... Pertri... Apenas está lá. O que você está falando? O que você está falando? Não é que você está falando. É, é, ok. Aqui sempre, ok. Que irá pra cima. Apenas esse cara está no... Olha esse cara lá! AAAhaha! Ok, isso é bom, olha aí. Tá a face. Ok, aqui ficou na foto! FimING! FimING!